A cada dia que passa, a gente tem mais ferramentas tecnológicas que podem nos ajudar demais, ajudar desde a vida pessoal até a vida profissional. Mas toda ferramenta como não bem usada, quando a gente não tem um conhecimento, brinco até que pode parecer igual um martelo, você é de martelar errado, martelo o dedo, e aí a gente se machuca. Então, as ferramentas tecnológicas, elas são iguais. A gente tem que ter o domínio, entender como elas funcionam, entender os riscos, porque tem muitos riscos, riscos inerentes aos dados utilizados, as informações que são passadas. Então, a gente tem que entender para saber usar a nossa parte humana para triar o que é de fato bom do ruim e saber utilizar para o melhor.